Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal, como é que vocês estão aí em Extra Fortex? Gente, vamos falar da cantora Simone, que vocês sabem que está fazendo aquele tratamento contra o câncer e ela hoje que entrou no hospital logo cedo e ali estava com o marido graças a Deus porque as informações que estavam saindo no site é que o Felipe tinha abandonado ela que ela estava sozinha enfrentando esse câncer, não sozinha porque mãe é tudo nesse momento filhos são tudo, quer dizer, amigos são tudo, todos aqueles que pegaram na mão de alguém que está doente a gente passa uma energia muito boa, é, aqueles que passam energia positiva que querem realmente que a pessoa fique viva porque muitos aí infelizmente desejam até a morte do outro, é uma coisa muito ruim que alguém pode pensar na vida por mais que a pessoa tenha raiva, tenha ódio, a gente não pode desejar essas coisas para os outros não pode ser que na hora do impulso deseje, depois peça perdão a Deus porque a gente não deve desejar a morte para ninguém, porque tudo aquilo que a gente deseja para os outros de certa forma volta para a gente, mas vou trazer notícia quentinha para vocês agora dos novos exames, da quimioterapia que ela está fazendo, tá depois é que ela vai fazer, gente, radiografia ela deixou muito bem explicado hoje no vídeo que ela fez isso mesmo, meu povo explicando tudo que ela está fazendo ali mas infelizmente que eu venho trazer para vocês não é notícia boa não, tá? dela aí, vamos que vamos? bom, para você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Forteque já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber diretamente onde você estiver e não esquece aí, galera, de deixar aquele super like porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais então já vai chegando, meu amor e vai lacrando, lacrando de maneira Forteque ó, vou colocar outro canal aqui embaixo meu canal Cléo Loyola Autêntica e Fortequeira corre para lá, que daqui a pouco vou colocar um vídeo lá para a gente dar muita gargalhada que eu gosto de trazer aqui notícias boas eu gosto de fazer vídeo comum ou mais dessa situação que a família da Simone está vivendo o marido dela está vivendo e principalmente ela está vivendo não tem como a gente dar gargalhada não tem como sorrir porque são realmente, gente é como se diz assim informações tristes informações que eu nem queria dar porque eu imaginei que a Simone já estava fazendo a quimioterapia e já estava fazendo essa essa outra rádio como é que é? eu falei agorinha? é quimioterapia e a outra eu falei agorinha para vocês eu já até esqueci, meu Deus, os remédios né? radioterapia acho que é isso mesmo, entendeu? é uma de cada vez e o que eu fiquei sabendo? que a Simone fez os exames e na realidade ela vai ter que prolongar mais é meu povo vai ter que prolongar mais esse tratamento porque o câncer ele realmente não está regredindo da maneira que muita gente queria bom, vocês lembram ali que ela da outra vez foi e disse que o médico tinha dito que realmente estava saindo tudo bem que estava correndo tudo bem segundo informações de outros sites aí também de Youtubers é que realmente não está regredindo o que que acontece? se ela tivesse realmente ficando boa ela não ia ter que fazer essa tal de radiografia radiografia mesmo porque primeiro é a quimioterapia e depois a radiografia e realmente foi decidido que ela vai ter que fazer as radiografias porque realmente o câncer ele não diminuiu da maneira que os médicos esperavam e isso assustou muito a Simone que caiu uma tristeza muito grande junto com a família é claro que se esse câncer já tivesse diminuído se ela já tivesse pelo menos 80% ela não estaria retornando ao hospital a gente sabe muito bem disso a gente sabe que é um processo difícil e para muitas pessoas longo e a gente espera que para a Simone realmente não fique tão longo não se alongue mais ainda por isso vamos orar passar as nossas energias positivas eu fico muito triste como eu já falei eu cresci ver a Simone brincando fazendo seus conteúdos vamos dizer assim nas redes de televisão eu quando vou falar disso eu me emociono muito porque eu creio que com a quimioterapia já é difícil você imagine entrar em outro processo mais difícil ainda que diz que é mais forte ainda me fale aí gente alguma pessoa de perto que você já teve eu nunca acompanhei ninguém com câncer de perto graças a Deus a minha mãe já acompanhou outras pessoas da minha família mas eu nunca peguei as informações você que acompanhou você que já conviveu com alguém que tem esse câncer que a Simone tem o que você tem aí para falar para a gente que eu quero responder para a gente interagir o que ela está fazendo a quimioterapia e o médico hoje vem dizer que realmente o câncer ainda está se desenvolvendo vamos dizer ele ainda está lá vivo com um olhão grandão porque esse olhão já tem realmente o fogo ter queimado e a menina ter ficado boa e ela que está muito entristecida com essa situação toda causa desconforto causa insegurança em relação ao marido aos filhos porque a Simone está assim uma hora ela pode ficar e outra hora ela pode ir a realidade nua e crua é essa e ela muitas vezes desanima que é o normal aí vem o médico ainda fala que vai ter que fazer mais e mais procedimentos né que ela já fez vários aí ela ficou a primeira vez cinco dias que eu lembro depois parece que ela ficou três agora dessa vez ela disse que vai ficar três também e a gente espera que ela saia muito bem mas parece que infelizmente vai como se diz se alastrar mais o tratamento né e pelo que a gente vê a pessoa fica bastante abatida mas deixa aí o seu comentário de alguém que você já viu vivendo isso é quimioterapia e radiografia é isso mesmo que eu vi ela falando depois eu vou pegar o vídeo dela e vou colar aqui tá bom se vocês não viram ainda tá lá no Instagram dela eu creio que ela não tirou ainda eu vou lá dar uma olhada pra ver se tem mais conteúdo falando sobre ela porque eu tô tentando acompanhar esse caso de perto pra passar todas as informações pra vocês beijão daqui a pouco eu volto com muito mais porque aqui ninguém gosta de fofoca a gente apenas repassa informações vamos lá pro canal fofoqueira eu coloquei um vídeo lá também bora correr pra lá pra vocês realmente ficarem informados e daqui a pouquinho vou colocar um canal lá quer dizer um vídeo lá você é médio lá no canal Cléo Fofoqueira pra gente dar gargalhada Simone Força Fé acredite que Deus que tá lá em cima todo poderoso tem o poder pra te curar e pra fazer infinitamente mais a fé nos leva a lugares que a gente nunca imaginou é isso que você não deve perder jamais ou qualquer pessoa que nesse momento agora tá enfermo tá realmente doente aí precisando de um milagre acredite que já aconteceu que é que não vai acontecer não que já aconteceu eu já vi muitos milagres acontecerem perto de mim eu nunca vi uma situação dessa com ninguém no hospital mas eu vi quando eu estava dentro de templos evangélicos pessoas sendo curadas de câncer na minha frente principalmente através de um dos pastores que eu congreguei aqui com ele que foi o pastor Gilmar Santos né que tem uma igreja aqui na T9 vi outros tá que também fizeram muitas curas de outras religiões tá bom e foram curas que não foi naquele momento e voltou não foram curas realmente reais e eu acho que o que realmente mais valeu nisso tudo é a fé a fé realmente sem obras ela tá morta e a obra maior que a gente tem que ter o que que é é a própria fé pra poder acreditar que o sobrenatural vai mudar toda a situação beijo pra vocês meu povo daqui a pouco eu volto muito mais o calor aqui em Goiás tá 500 graus tá brincadeira não mas nós tá aguentando firme e forte tomara que Deus mantua que nós tá precisando um pouquinho que eu já falei com vocês já tô com a gargantinha sequinha sequinha beijo meu povo eu já tô com a gargantinha eu já tô com a gargantinha eu já tô com a gargantinha